O Ministério da Saúde anunciou duas notícias hoje. A primeira, a terceira dose das vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca para idosos e profissionais de saúde em setembro. As datas exatas a gente tem que ver de acordo com os governos estaduais, tá bom? E a segunda notícia, pessoal, é a antecipação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e da vacina da Pfizer, que antes era de 12 semanas e agora passará a ser de 8 semanas, tá bom? Isso tudo por conta da variante Delta, que está preocupando muito todas as autoridades de saúde, todas as pessoas do mundo, na verdade. Então, vale sempre a recomendação. A variante Delta está aqui entre nós e para a gente se proteger dela, que é importante, máscara, sem dúvida nenhuma, ambiente arejado, lava as mãos e principalmente, pessoal, não aglomerem, não aglomerem. Não é porque o comércio está aberto, o restaurante está aberto, o bar está aberto que a gente tem que se aglomerar. Ao contrário, nesse momento a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado porque a variante Delta está aí. Esse aviso, gente, vale principalmente, sabe para quem? Para os jovens que estão se aglomerando por aí e isso pode causar um aumento importante em todas as idades da variante Delta, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá.